Em Aparecida de Goiânia, choveu granizo. Na BR-153, um dos trechos da rodovia ficou alagado no perímetro urbano de Goiânia. O trânsito ficou lento. No Jardim Botânico, a força do vento impressionou. Vento que derrubou um outdoor na Avenida Assis-Chateaubriand, no setor oeste. Depois do calorão dos últimos dias, choveu forte no final de semana na Grande Goiânia. Ruas foram alagadas. Quem foi na Feira da Lua fazer as compras de fim de ano ficou preso nas barracas. Era muita água caindo do céu. Muitas árvores caíram. No setor sol nascente, uma caiu em cima de um orelhão. Já na Vila Aurora, uma monguba foi arrancada pela raiz e caiu no meio da avenida. A árvore acertou em cheio o carro do Elielson. Nós estávamos vindo aqui, voltando as compras de Natal, economizando o realzinho que tinha ali. Compramos um trânsito para o neném, botando a minha esposa ali. A árvore caiu em cima do carro, cara. Se fosse um saco de dinheiro, não caia não. Mas graças a Deus, ela está de nove meses aí, está grávida, mas só foi o susto mesmo. Está bem, o nenenzinho está bem. A gente chegou no local, as pessoas que estavam dentro do veículo, elas retiraram por si só. A gente começou o corte, cortando os galhos até para tirar o veículo. Conseguimos tirar o veículo, entregamos para o proprietário. Nisso, a Comulco chegou também e ajudou, nos auxiliou no término do corte dela e a via agora está liberada. A orientação do corpo de bombeiro é que não deixe veículo próximo à árvore, apesar que esse não estava, ele estava em deslocamento, né? Mas que não deixe veículo próximo à árvore. Esse risco é iminente de acontecer.